Da Thaís que você não podia falar Não quero ser indelicada Mas não sendo Sem essa intenção Foi o teu grande amor? Ah, foi Foi o teu grande amor Uau! Olha, você é um canceriano, né? Canceriano. Canceriano, todo canceriano é muito família Eu pude perceber isso E quero agradecer A tua presença aqui no programa Pra gente bater esse papo Onde eu acho que você pode dar O outro lado, a gente tá na frente da câmera Tá fazendo nosso trabalho, né? Tá aqui, tá fazendo uma coisa, fazendo a outra E a gente não pode falar de peito aberto Como a gente é, quem a gente é E feio ou bonito, nós somos assim E quem ama a gente O público, quer dizer Tem que nos conhecer com a verdade Chega de tanta idolatria De tanta falsidade Então, muito obrigada, Netinha de Paula Por ter estado comigo Ó, mas Ele é lógico Não vai deixar porque, como eu disse Cantor, compositor, ator, apresentador É político Mas ele não pode deixar De agradar o público Com um pouquinho de música pra gente É... Mas antes, preste atenção Alguém aí gostaria de casar com o negrão aqui? Ah, o prazer é tudo meu, viu? Abre a janela e deixe o sol entrar São dez da manhã Só liguei pra te acordar Liguei também pra dizer Que eu te amo demais E agora é pra valer Eu não queria contar Estragar a surpresa Mas não quero te assustar Quando subir as escadas E olhar na sacada Nossas vidas vão lugar No meio da noite eu coloquei seu portão Existo em nome da nossa paixão Escrevi uma parte Em forma de pedido A gente se ama Se gosta e se quer Quero você pra ser minha mulher Agora é sério Quer casar comigo? Eu pulei seu portão Existe em nome da nossa paixão Escrevi uma parte Em forma de pedido A gente se ama Se gosta e se quer Eu quero você Pra ser minha mulher Agora é sério Quer casar comigo? Liguei também pra dizer Que eu te amo demais E agora é pra valer Eu não queria contar Estragar a surpresa Mas não quero te assustar Quando subir as escadas E olhar na sacada Nossas vidas vão mudar Nossas vidas vão mudar Vão mudar Vão mudar Vão mudar No meio da noite eu coloquei seu portão Existo em nome da nossa paixão Escrevi uma parte Em forma de pedido A gente se ama Se gosta e se quer Eu quero você Pra ser minha mulher Agora é sério Quer casar comigo?